O velório municipal começou a passar por uma reforma completa esta semana. O velório municipal há mais de 10 anos que ele não passava por uma reforma radical. E devido ao seu estado, que se encontra hoje, está muito deteriorado, então nós resolvemos fazer uma reforma geral no velório. Está prevista a reforma geral do prédio, que com as instalações atuais já não suporta confortavelmente a demanda. Tem dificuldades, devido ao estado que ele se encontra, não está atendendo a contento. Os familiares das pessoas que são veladas aqui. Desde a inauguração do velório municipal nos anos 70, o prédio ainda não havia passado por reformas significativas. Agora o intuito é ampliar e reformar totalmente o prédio. A reforma, que está sendo feita em etapas para não prejudicar o funcionamento das instalações, prevê a reforma da cozinha e dos banheiros. Esta já é iniciada e a reforma de todas as salas, com troca das portas e outros itens. Reforma total, tem uma previsão de, no máximo, 90 dias para ficar pronto. E o velório será reformado totalmente. Os sanitários, as salas onde são velados os corpos, as portas, o piso vai passar por restauração. Os sanitários, que hoje estão em estado deplorável, vão ser totalmente reformados. Enfim, vai ser uma reforma geral do velório municipal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.